O que é que eu soube? Eu soube que eu soube que eu soube que eu soube. Eu soube que eu soube que eu soube. Mas, pelo menos, eu vou fazer o trabalho. Mas agora temos mais informações sobre tudo, incluindo novos personagens e um plot melhor estabelecido. As duas últimas transmissões da Atlus foram feitas exclusivamente para falar sobre Persona 5 Scramble. Uma teve início no dia 4 e a outra no dia 5. Nelas nós tivemos mais cenas de gameplay, o Morgana Report e o trailer do protagonista também. Também apareceram mais imagens da personagem Sophie, que aparentemente é uma AI dentro do celular do Joker. Fora isso, ela também batalha com o Yo-Yo, o que é muito maneiro. Além de cenas de gameplay mostrando os combos do Joker, que estão irados, possibilidades de controlar o Mona Ryu de Aen, movimentação dinâmica pelo mapa, evento Showtime e invocação de personas, os quais não seremos presos apenas ao Arsene. E na verdade teremos como trocar entre eles. Isso vai ser demais! Só a movimentação pelo mapa, o conceito de momentos de gameplay em plataforma e exploração pelas cidades já é muito interessante. E me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que essa é a primeira vez que aparecem elementos assim como esse em um jogo Musou. E é justamente isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Muita gente ficou super decepcionada com o Persona 5S ser um Musou, mas nessas duas últimas transmissões que vimos, praticamente nada de Musou foi mostrado. E mesmo assim, foi uma transmissão de mais de duas horas! Eu quero muito acreditar que esse jogo não será como os outros Musous, que tem um foco ridículo ao ponto de se tornar repetitivo e maçante combate nesse estilo. E ser mais um jogo com uma história interessante e linear, vários tipos de gameplay e o Musou ser só um dos charmes principais, que vai nos dar aquela sensação de isso tá muito bom, mal vejo a hora de chegar na parte de Musou mais uma vez. Durante toda a transmissão, agora presta atenção, essa parte é muito maneira, o jogo parece estar rodando liso em 60 FPS, o que é ótimo! Porém, é uma gameplay no PS4 e o Maestro não se sabe quanto ao Switch, como ele vai se comportar. Foi dito que o jogo está em 90% de desenvolvimento e que agora é só questão de polimento pra ele. O gráfico em si não é dos mais agradáveis, tem bastante serrilhado, iluminação esquisita e blá blá blá, tudo isso eu tô falando comparado aos últimos jogos de Persona 5 que tivemos, que obviamente era esperado que seria um downgrade enorme comparado a eles, porque todos eles eram de PS4 e agora para fazer um jogo rodar também no Switch, eles teriam o trabalho de refazer o mesmo duas vezes, com motores gráficos diferentes para um port, e eu não acho que isso aconteceria em nenhum mundo para nós. Acho que parte disso também vem da Koei, foi confirmado que eles estão mexendo no jogo mais do que a Atlus, na verdade a própria ideia do jogo foi proposta pela Koei, então é, caiu como uma luva pra Atlus, eles já queriam desde o início um jogo de Persona 5 mais de ação, e eles conseguiram uma das melhores empresas nesse tipo de coisa para esse jogo, então, parabéns a Atlus, mas é, a Koei é quem está tocando mais no jogo, e não a Atlus. Já quanto à história, parece que o Homem de Terno será de fato um investigador indo atrás dos Phantom Thieves, devido ao mais novo incidente que envolverá a trama toda de Persona 5 Scramble, e o seu nome é Hasegawa Zenkit. Não sei vocês, mas eu estou com uma vibe de achar que todos os personagens novos introduzidos a Persona 5 são bem parecidos com um certo personagem que eu já vi antes, ou nesse caso uma soma deles. Fora isso, também tem uma informação muito maneira, vocês sabem que o Persona 5 Scramble vai se passar seis meses depois, e adivinha, quem só está na faculdade é a Haru e a Makoto, elas vão estar cursando a faculdade nessa época! Bom, não porque elas vão estar em férias, mas elas já vão estar na universidade, isso é muito legal! Enfim, eu quis adicionar isso aqui porque eu achei isso super relevante, eu não sei vocês. E além do investigador, também foi apresentada uma nova personagem, que seria uma idol performando nas ruas de Shibuya. O seu nome é Alice Hiragi, e por mais fofa e linda e fofa e linda, eu disse fofa, por mais inofensiva que ela possa parecer, ela é na verdade a vilã da história, eu já quero deixar isso bem claro, e ela é de longe a personagem mais intrigante da história para mim. Um grande palace será levantado no meio de Shibuya inteira por causa dessa garota, ao qual os Phantom Thieves terão que infiltrar para roubar o seu coração. Ela claramente tem uma total inspiração nos contos de Alice in Wonderlands, com o seu palace super temático, com doces, brinquedos, caixas de presentes, e, se nada disso te convence ainda, tem o próprio gato de Shetcher, em uma das cenas que nós da produção pegamos, frame by frame. Quem eu estou tentando enganar? Eu sou minha própria produção. Enfim, o nome dela é Alice, tem o gato, tem brinquedo, tem tudo! Ela é inspiração total na Alice e no País das Maravilhas, certo? Maravilha, isso é super interessante, eu mal vejo horas de conhecer melhor essa personagem, ela é maravilhosa, enquanto ela não vira uma vilã. Depois ela continua maravilhosa, de qualquer jeito. Eu falei certo o nome do gato! E agora, ainda quanto a Koei, uma nova informação foi revelada em uma entrevista com os desenvolvedores. Eles foram quem levantaram a ideia do jogo para a Atlas, mas também foram eles quem inventaram a história do jogo! Ou seja, ferrou! Não, não ferrou! Porque a Atlas estava tomando conta do desenvolvimento dessa história também, e eles disseram que depois que a Atlas entrou para ver como estava a história, eles apagaram praticamente tudo e refizeram a história do zero, como a Atlas achava que deveria ser e tudo mais, e... É... Ainda bem, minha nossa! Quanto a trilha sonora, é o mesmo cara responsável pelas músicas em Persona, Kill, e também uma ajudinha do povo da Koei, também responsável pelas músicas dos jogos deles. Eu não sei, não faço a menor ideia de quem sejam eles, mas... Eu acho que vai ser uma combinação, no mínimo, interessante. Pelo menos, as nossas preocupações quanto a música e história estão sanadas agora, eu acho que não tem com o que se preocupar. A Atlas sabe o que está fazendo, eu espero. E agora, mais uma vez, não importa quantas vezes eu falo, sempre vão perguntar nos comentários. Eu trarei sim! Persona 5 Scramble e Persona 5 Royal como série totalmente legendada aqui no canal, quando eles lançarem aqui no ocidente. E não! Persona 5 Scramble ainda não tem uma data para ser lançado aqui, apenas no Japão, que está marcado para o dia 20 de fevereiro. Então não deixe de me seguir para terem mais novidades assim que elas saírem. E bom, pessoal, por enquanto, isso é tudo que nós temos de informação de Persona 5 Scramble. Eu tenho um outro vídeo falando com mais detalhes da questão de que é uma continuação canônica, seis meses depois da história. Então considerem esse vídeo aqui uma continuação daquele. Se você não viu, eu recomendo fortemente que assista. E se você for novo aqui, ei! Espero que tenha gostado. Sinta-se bem-vindo para se inscrever no canal, se você tiver gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito, muito obrigado por assistirem esse aqui. E até mais! Tchau! Persona 5 Scramble The Phantom Strikers Tchau!